De onde vem a paz diante de um mundo cada vez mais acelerado? Como viver diante um cenário aparentemente desanimador? O avanço da pandemia, a lotação dos hospitais, a morte de pessoas queridas parece nos levar a um caminho sem volta. A um beco sem sair. A uma jornada sem rumo. Diante de um cenário sem perspectiva, a única alternativa é parar e se colocar na Rota do Eterno. Por isso, do dia 20 de março até o dia 30 de abril, participaremos de um projeto chamado Parada 06. Um movimento de interseção. Diariamente às seis da manhã, nossa igreja irá dedicar um tempo para orar por nosso país. E clamar por esperança aos corações desanimados. Às nove horas, será a vez do Escritório Adventista Centro-Norte Capixaba se unir nesse movimento. Que só vai para frente porque a gente para. Para para orar. Não fique de fora. Aproveite seu devocional para ter tempo de qualidade e interseção com Deus. Faça parte deste movimento. E tenha em mente que um joelho dobrado leva o fiel àquele que o guia por toda a jornada. Porque ele é o próprio caminho. E aí E aí E aí